Existia um homem que adorava borboletas. Esse homem pesquisava tudo sobre as borboletas. Ele era apaixonado. Tanto que no quintal da sua casa, ele tinha várias borboletas. E um dia, ele resolveu fazer uma coisa. Porque ele achava que o processo que a borboleta passa de transformação da lagarta para a borboleta demorava muito. E o que ele fez? Ele pegou uma lagarta daquela que estava secando, aquele casulo que é onde a borboleta fica dentro, que de lagarta, ela se transforma nesse casulo, que é a proteção dela. Ele pegou esse casulo e abriu o casulo para tirar a borboleta lá de dentro, para acelerar o processo, na verdade. Porque ele achava que aquilo demorava muito, a borboleta não conseguia sair lá de dentro. E quando ele fez isso, escorreu um líquido lá de dentro e a borboleta caiu. caiu sem asas e fraquinha e toda úmida. E aí ele aprendeu uma coisa aí. Que aquele líquido que estava na borboleta e que saiu era o líquido que fazia com que as asas dela se transformassem em um colorido, transformassem a cor das asas, que dava força para as asas da borboleta e dava o brilho para a borboleta. Era o alimento dela enquanto ela estava naquele casulo. E ele acabou acelerando esse processo. Ela estava sem asa, estava fraca e ainda na metade do processo. E a partir daquele momento ele aprendeu que a gente não deve acelerar os processos. Que tudo tem um porquê. Eu falo muito para os meus pacientes que Deus não erra. Ele tem um propósito para você. E no momento certo, você vai saber, você vai sentir. Quando eu falo Deus, eu falo dessa energia que existe em todo o universo. Independente de qual religião você acredita, o seu processo existe uma energia ao seu redor. Você deve dar um passo de cada vez e esperar. Muitas vezes a gente quer acelerar um processo porque terminou um relacionamento, porque não entende, porque aquilo aconteceu contigo com você naquele momento. Ou você, alguém brigou com você, magoou você. e você fica triste com aquilo. Mas saiba que isso faz com que você ganhe mais experiência. E lá na frente, eu sempre falo aos pacientes isso, lá na frente, você vai olhar para trás e vai perceber que aquilo aconteceu para que você ficasse forte lá na frente. E você olha a sua experiência e diz, ainda bem que aquilo aconteceu. Porque senão, hoje, não estaria fazendo isso. ou não teria conhecido essa pessoa. Então, espere, tenha calma e cuide do seu jardim para, sim, atrair as borboletas e aí você vai escolher qual borboleta você quer que pose, que desfrute das flores que tem ali no seu jardim. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu sou Mário, sou psicoterapeuta, especialista Master em Hipnose Clínica. Um beijo no seu coração e até a próxima. Valeu!